Circulou nessa semana em grupos de WhatsApp uma mensagem sobre o arcabouço fiscal. Se você não recebeu, eu te conto. Parecia um documento oficial, mas bastava ir para a segunda página do arquivo para cair na brincadeira. Uma foto de Fernando Haddad com a seguinte frase, Confia no pai. Muita gente caiu na pegadinha. Muitos jornalistas em busca de informação sobre o projeto. Não é à toa. Todo mundo quer conhecer essa criança que o pai deixou aos cuidados de Lula. É ele quem vai dar a palavra final sobre como o governo vai administrar as contas públicas. A reação do mercado só deve vir de forma mais intensa quando o presidente divulgar os detalhes da nova regra fiscal. É esperado para a semana que vem, justamente quando o Copom se reúne para definir a taxa de juros. Já o tempo da política é outro. Tanto da reação quanto da ação. Se o novo arcabouço ainda nem estigou ao Congresso, tem deputado furando a fila para apresentar o próprio projeto fiscal. E tem muita conversa na Câmara pela relatoria da regra do governo. A definição virá do presidente da casa. Do Arthur Lira, do PP, partido que ganha força para assumir o posto. Do Arthur Lira, que quer mudar o rito de tramitação das medidas provisórias. Do Arthur Lira, que disse que o governo não tem uma base consistente na Câmara. É um poderoso padrinho que essa criança precisa para engatinhar. Resta saber se ela vai conseguir andar com as próprias pernas.